Nesse vídeo eu vou te mostrar como deixar a sua imagem com formato circular no OBS Studio. E aí, tudo beleza? Rafael Black da Bélica Mídia, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu tô usando a Sony A6500 ligada na placa de captura Rules. Se você não viu o review dessa placa, eu tô deixando no card aqui em cima. Pra isso eu vou clicar com o botão direito em cima da fonte da imagem, vou vir em Filtros e aqui em Filtros de Efeito, eu clico no Mais e vou adicionar uma máscara mistura de imagem. Posso clicar OK, não vou renomear. E aqui em Caminho, eu vou localizar o arquivo que eu quero adicionar, que já tá aqui dentro da pasta do tutorial, chama Mate Círculo. É um círculo branco numa tela preta. Abrir e pronto, já tenho a minha imagem no formato circular. É só clicar em Fechar, vou mexer aqui na câmera pra ficar bem centralizado. Aqui de fundo eu vou colocar a tela do meu navegador, pra você ver que a minha imagem fica redonda com o fundo transparente. Pra jogar a imagem no cantinho da tela, é só eu selecionar, clicar no canto superior esquerdo e arrastar até o tamanho que eu desejo, mais ou menos desse tamanho aqui. Vou arrastar mais pro canto e tem pessoas que param por aqui. Mas dá pra melhorar. Como? Inventendo a minha imagem horizontalmente. Dessa maneira é como se eu estivesse olhando pra fora da tela. Pra fazer isso, seleciono a imagem, botão direito, transformar, inverter horizontalmente. E agora sim fica muito melhor. Eu não tô olhando pro nada, pro final da tela, eu tô olhando sim pra todo o conteúdo que tá sendo mostrado. Então essa era a dúvida da Claudinete, aluna do meu curso de transmissão ao vivo, e acredito que seja dúvida de algumas pessoas também, que tá respondida, explicada com esse vídeo. Tô deixando na descrição do vídeo o link pra você baixar essa imagem e usar aí no seu OBS. Diga aqui nos comentários se você já conhecia esse recurso, e se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber todas as notificações aqui da BLC Media e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Grande abraço e até o próximo vídeo.